Boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião da Tertura Literária do IFB Campos Racho Fundo. Hoje é 1º de julho de 2022, nós estamos realizando o ciclo de leituras Tragédias Gregas e hoje daremos início à leitura e estudo de uma das tragédias mais famosas entre todas as que sobreviveram, há pouco mais de 30 tragédias gregas sobreviveram da antiguidade. E dessas 30, 33, se não me engano, acho que 33 é o número, certamente Antígona, junto com uma outra tragédia do mesmo autor, que é o rei, é das mais famosas e eu acho que com razão. Eu particularmente tenho um carinho muito especial por essa peça, vai ser muito prazeroso para mim realizar essa atividade. Então a ideia, como sempre, é no primeiro encontro a gente destina a maior parte do tempo para fazer a leitura do texto, no segundo a gente conclui a leitura, mas deixa um espaço para fazer um comentário geral e outras discussões em torno do texto. Isso não quer dizer que hoje a gente não possa fazer e não vá fazer certos comentários, né? Nós vamos sim fazer vários comentários ali em relação ao texto e quem quiser qualquer momento ali do comentário se manifestar, tá? Fique à vontade. A gente tem aquele momento em que a gente faz a leitura, eu, Rafael, a gente vai fazendo alguns comentários, mas nesse primeiro momento, assim, com o intuito de esclarecer o texto, se bem que a vantagem é que essa tradução que a gente vai ler hoje é uma tradução bastante fluente, uma tradução bastante fluente, então isso facilita já para a gente, eu acho, né? Mas mesmo sendo uma tradução fluente, eu particularmente gosto, assim, das traduções do Mário Duma Cury. São boas traduções, são traduções destinadas mesmo a neófitos na arte, aí na leitura das tragédias gregas, né? Quem está se iniciando, mas de toda forma, eu acho que ainda são boas traduções. E no momento que a gente já fez um comentário, quem quiser fazer algum comentário, fique à vontade, é só levantar a mão se quiser, né? Organizar, ou pode se manifestar diretamente no chat, se não tiver possibilidade de usar o áudio, ok? Então, vamos dar início, eu vou compartilhar o texto aqui, você quer falar alguma coisa antes de a gente iniciar aqui, Rafael? Não, Alex, só dar as boas-vindas mesmo, hoje a nossa sala está mais cheia, então, dar as boas-vindas e mencionar que Antígono é uma das tragédias mais representadas, desde a antiguidade, e até pouco tempo eu mandei uma reportagem que saiu no portal da BBC, Alex, você lembra? Eles fizeram uma pesquisa, fizeram um levantamento e ela continua sendo, né, das tragédias a mais representada. Parece que isso se justifica, após a leitura, aqueles que fizeram a leitura vão compreender bem, ou após essas duas semanas de discussão da peça, também vai ficar bem patente aí quais são as razões também para que essa peça seja tão representada. Isso. Essa peça tem, inclusive, uma versão moderna feita pelo... Ah, esqueci o nome do cara, acho que é Jean Ranouille, uma coisa assim, eu não me lembro bem o nome, né? Ele fez uma espécie de... Reescreveu a peça, né? E... Interessante. Tem também uma... Uma... Uma ópera, é uma ópera? Eu acho que é uma ópera do Stravinsky. O Stravinsky tem uma ópera feita com base na peça do Édipo Rei, e uma também baseada em Antígona, né? Eu já... Eu já ouvi a música, eu não vi a representação. Se bem que agora eu estou na dúvida se é uma ópera mesmo. Bem, seja como for, né? É uma obra musical de caráter dramático. Então, é... Recomendo também para quem quiser depois aí dar uma conferida que consulte essas... Essas outras versões, né? Vou fazer comentários bem breves, porque... Vou deixar para o próximo encontro fazer comentários mais aprofundados sobre a peça, né? Mas... Antígona... Só um minuto. Garganta tá meio ruim aqui. O texto que eu passei para vocês apresenta Antígona como parte de uma trilogia, a chamada Trilogia Tebana. Lá você tem Édipo Rei, Édipo Incolono e Antígona. Embora hoje isso seja, assim, uma prática muito comum apresentar o texto como uma peça dessa trilogia, né? A gente precisa lembrar o seguinte, na Grécia Antiga, você, o tragediógrafo, apresentava num concurso três peças. Essas três peças poderiam, de fato, compor uma trilogia, por exemplo, aliás, a única trilogia que sobreviveu da Grécia Antiga é a trilogia que nós vamos ler em seguida, né? Depois da Antígona, que é a Oresteia. Ou então ele poderia apresentar peças avulsas, né? Que não conservavam relação entre si. Essas três peças que são hoje apresentadas como uma trilogia não foram apresentadas como uma trilogia. Na verdade, elas foram apresentadas em concursos diferentes, inclusive em momentos bastante diferentes da vida do Sófocles. E, salvo engano, Antígona foi a primeira das peças. Foi a primeira, é, acho que foi. Ele apresentou primeiro Antígona, depois Édipo Rei, em outro concurso, e por fim Édipo Incolono, já no final de sua vida. Só que, de fato, embora elas tenham sido apresentadas assim, elas, não há um grande prejuízo você apresentá-las como uma trilogia, porque elas organizam uma espécie de saga da família dos Labdaces, né? Da família de Édipo. Então, é meio natural que se faça isso, né? Mas que fique, então, aí para registro aí que, no início, elas não, originalmente, elas não foram apresentadas como uma trilogia, ok? Bem, vamos dar início, então, aqui à leitura. Nessa primeira parte, a gente vai precisar de dois personagens, né? Dois leedores, né? Participam dessa primeira parte, Antígona e Ismênia. Ó, os personagens, então, da peça aqui, né? Antígona e Ismene, que são filhas de Édipo e Jocasta, Creonte, que é o rei de Tebas, não sei se vocês recordam, mas Creonte era um personagem, não era exatamente um personagem, né? Mas ele é citado na última peça que nós lemos, que foi Heracles, é ele que é assassinado por Lico, ele que era o rei de Tebas e é assassinado por Lico. Aí tem os guardas, Emon, que é o filho de Creonte, Euritze, Tirésias, que é um adivinho, assim, quase onipresente, né? Na mitologia, aparece em inúmeras tragédias. Euritze, que é a mulher de Creonte, e aí tem os outros, né? Mensageiros. E, neste caso aqui, o coro é composto pelos anciãos de Tebas. Tem alguns figurantes mudos, né? O cenário aqui, ó, frontispício do Palácio Real, na Ágora de Tebas, onde reina Creonte. Nasce o dia seguinte à derrota dos argivos comandados por Polinices, que haviam iniciado a fuga na noite expirante. Estão em cena Antígona e Ismene. Então, alguns comentários para a gente poder compreender o enredo da peça. Depois que Édipo morreu, instalou-se uma disputa em torno do trono. Édipo era o rei de Tebas, né? Essa disputa colocou de um lado um dos filhos de Édipo, e de outro lado o outro filho, Etéocles e Polinices, ok? Etéocles, então, sai de Tebas, se alia com uma outra cidade-estado, Argos, e comanda um exército que tenta, que se tia a cidade de Tebas e tenta tomar a cidade, né? Para que ele possa assumir o trono, que naquele momento estava sendo exercido por Polinices. Eles, então, entram em guerra, e nessa, em uma das batalhas da guerra, nessa última batalha, Polinices e Etéocles se matam mutuamente. Então, os dois morrem, ok? Então, a ação da tragédia começa no dia seguinte a este evento. Então, vamos começar a ler aqui, e eu vou esclarecendo alguns outros pontos do enredo no curso aqui da leitura. Então, eu vou pedir para o Rafael e a Ana Maria realizarem a leitura. A Ana Maria pode fazer Antígona, e o Rafael pode fazer Ismene? Pode ser? Então, Antígona, abre seu microfone e comece. Minha querida Ismene, irmã do mesmo sangue, conheces um só mal entre os herdados de Édipo? que Zeus não jogue sobre nós enquanto vivas? Não há, de fato, dor alguma ou maldição, afronta ou humilhação que eu não esteja vendo no rol das tuas desventuras e das minhas. Já tens conhecimento do decreto novo que o rei, segundo dizem, promulgou agora e mandou publicar pela cidade inteira? Já te falaram dele ou tu não vês ainda os males que ameaçam os amigos nossos, premeditados pelos nossos inimigos? Sobre os amigos não ouvi notícia alguma. Antígona, fosse agradável, fosse triste, desde que nos levaram nossos dois irmãos, mortos no mesmo dia, um pela mão do outro, já desapareceram os soldados de Argos durante a noite recém-finda, e mais não sei, nem mesmo se sou mais feliz ou infeliz. Eu já previa e te chamei aqui por isso. Apenas tu irás ouvir-me e mais ninguém. Que há? Estás inquieta com as más notícias? Pois não ditou Creonte que se desse a honra da sepultura a um de nossos dois irmãos enquanto anega ao outro? Dizem que mandou proporcionar injustos funerais a Eteocles com a intenção de assegurar-lhe no aleitúmulo a reverência da legião dos mortos. Dizem também que proclamou a todos os tebanos a interdição de sepultarem ou sequer chorarem os desventurados polinices. Polinices. Não sei não. Polinices. Polinices. Os desventurados. Aqui, agora, lendo aqui, eu noto que acho que eu fiz uma confusão lá no início. Eu falei que foi Teocles que saiu da cidade, mas na verdade foi Polinices. Aqui fica claro isso. O decreto, então, de Creonte diz que deve-se proporcionar os ritos fúnebres a Eteocles com a intenção de assegurar-lhe no aleitúmulo a reverência da legião dos mortos, ou seja, assegurar todo o rito fúnebre para Eteocles, que foi o filho de Édipo que permaneceu na cidade, enquanto ele proibia que esses mesmos ritos fossem destinados a polinices. Polinices, tá, Maria? Pode continuar. Sem uma lágrima, o cadáver em sepulto irá deliciar as aves caniceiras que iam de banquetear-se no feliz achado. Esse é o decreto imposto pelo bom creonte a mim e a ti, melhor dizendo, a mim somente. Vê-lo-ás aparecer dentro de pouco tempo a fim de alardear o Edito claramente a quem ainda o desconhece. Ele não dá pouca importância ao caso e impõe aos transgressores a pena de apedrejamento até a morte perante o povo todo. Agora sabes disso e muito breves irá tu mesmo demonstrar se és bem-nascida ou filha indigna de pais nobres. Mas, nessas circunstâncias, infeliz irmã, teria eu poderes para te ajudar a desfazer ou a fazer alguma coisa? Decide se me ajudarás em meu esforço. Em que temeridade? Qual a tua ideia? Ajudarás as minhas mãos a erguer o morto? Vais enterrá-lo contra a interdição geral? Ainda que não queiras, ele é teu irmão e meu, e quanto a mim, jamais o trairei. Atreves-te a enfrentar as ordens de creonte? Ele não pode impor que eu abandone os meus. Pobre de mim, pensa primeiro em nosso pai. Em seu destino, abominado e desonrado, cegando os próprios olhos com as frementes mãos, ao descobrir os seus pecados monstruosos, também, valendo-se de um laço retorcido, matou-se a mãe e esposa dele. Era uma só. E num terceiro golpe, nossos dois irmãos, no mesmo dia, entremataram-se, coitados, fraternas mãos em ato de extinção recíproca. Agora que restamos eu e tu, sozinhas, pensa na morte ainda pior que nos aguarda, se contra a lei desacatarmos a vontade do rei e a sua força. E não nos esqueçamos de que somos mulheres e, por conseguinte, não poderemos enfrentar só nós, os homens. Enfim, somos mandadas por mais poderosos e só nos resta obedecer a essas ordens. E até a outras ainda mais desoladoras. Peço indulgência aos nossos mortos enterrados, mas obedeço constrangida aos governantes. Ter pretensões ao impossível é loucura. Não mais te exortarei e, mesmo que depois quisesses me ajudar, não me satisfarias. Procede como te aprovér. De qualquer modo, hei de enterrá-lo e será belo para mim morrer cumprindo esse dever. Repousarei ao lado dele. Amada, porque tanto amei e santo é o meu delito, pois terei de amar aos mortos muito, muito tempo mais que aos vivos. Eu jazerei eternamente sob a terra e tu, se queres, foge a lei mais cara aos deuses. Não fujo a ela. Sou assim por natureza. Não quero opor-me a todos os concidadãos. alega esses pretextos, mas não deixarei sem sepultura o meu irmão muito querido. Ah, infeliz, quanta preocupação me causas. Não deves recear por mim. Cuida de ti. Ao menos não reveles a ninguém teus planos. Oculta-os bem contigo e eu farei o mesmo. Não faças isso. Denuncia-os. Se calares, se não contares minhas intenções a todos, meu ódio contra ti será maior ainda. ferve o teu coração pelo que faz gelar. Mas dou satisfação àqueles que, bem sei, têm o dever de, mais que a todos, agradar. Se houvesse meios, mas desejas o impossível. Quando sentir faltar-me a força, pararei. Mas o impossível não se deve nem tentar. Falando dessa forma, ganharás meu ódio e te exporás a ser odiada pelo morto eterna e justamente. Deixa-me enfrentar nessa loucura apenas minha esses perigos. Assim me livro de morrer envergonhada. Se crês que deves, vai, mas parte com a certeza de que, apesar de agires insensatamente, és verdadeira amiga para teus amigos. Bem, ok. Esse foi o prólogo da peça. Lembrando, então, que as peças gregas têm uma certa estrutura. Elas iniciam com o prólogo, depois tem a primeira entrada do coro, que será em sequência agora, que é o párado. Eu particularmente acho que esse é um dos prólogos mais bem desenvolvidos das tragédias gregas, porque concluído o prólogo, você entende bem o conflito, o conflito está muito claramente exposto, e a exposição desse conflito é realizada de um modo que eu acho muito interessante, porque, veja bem, eu costumo quando comentar essa peça, quando eu comento essa peça, dizer o seguinte, olha, a peça poderia se chamar Ismene, por que ela não se chama Ismene? Por que ela se chama Antígona? E é nesse prólogo aqui em que tudo fica claro. A peça se chama Antígona, porque é a Antígona que tem, já desde o início aqui, que realiza, digamos assim, o que poderia ser chamado gesto heróico, que nesse caso aqui é assumir e realizar uma tarefa, que ela sabe que resultará em sua desgraça. Ao passo que Ismene confessa clara e abertamente que ela não tem coragem para tanto. Aquela parte que ela diz que é da minha natureza obedecer aos governantes. Notem que a peça ela inicia ao pôr do sol, desculpa, ao pôr do sol, ao nascer do sol, lá no início diz que o sol está nascendo quando Antígona chama Ismene para poder ter esse diálogo. E depois a gente vai ver que a peça encerra ao pôr do sol. essa também é uma das peças em que fica mais claro isso, que a tragédia ocorre em um único dia. É comum, na verdade, até se levanta isso como uma convenção, embora seja uma convenção que em alguns momentos não seja observada, mas que a tragédia ocorra em um único dia, como se o herói vivesse ali o seu momento decisivo, para usar aqui uma expressão do Ricard de Bresson, fotógrafo francês, é um momento decisivo, é um momento em que o herói encontra como que uma bifurcação na sua vida, e ele tem que fazer uma escolha. E ele sabe que essa escolha é decisiva, depois dessa escolha a vida dele vai mudar completamente, é o que acontece aqui. Essa também é interessante porque a tragédia da heroína aqui, ela ocorre por conta de um dilema. Veja que não é isso que acontece no Heracles, de Eurípides, não há um dilema que o leva a cometer lá o seu gesto trágico, que é matar seus próprios filhos. Embora a gente possa dizer, pensar que depois do acontecido, ele viva um dilema, que é se ele vive ou se ele morre. Mas esse dilema não é um dilema, digamos assim, que conduz ao momento mais trágico e à morte, enquanto que aqui o centro, o núcleo do conflito está em um dilema. E qual é o dilema? Está entre ela obedecer à ordem de Creonte ou obedecer um mandamento divino. Isso vai ficar mais claro depois em um diálogo que ela trava com o próprio Creonte, onde ela expõe as razões da sua decisão. Alex, parece que, nesse início, esse dilema só se constrói por esse diálogo com a Ismene, porque a Antígona parece estar bem determinada a essa realização, a esse cometimento, a essa desobediência civil, se assim quisermos denominar esse ato dela, porque a todo momento ela reforça que ela fará isso independentemente, até mesmo, do posicionamento de Ismene. Mesmo que ela esteja, seja imparcial, mas que ela diga a todos, ela não quer nem que isso seja guardado em segredo. Então, parece que não é um dilema para Antígona, mas o dilema se põe nessa dialética entre Antígona e Ismene. Sim, bem, entendi. Poderia se dizer assim, existe um dilema do ponto de vista objetivo, do ponto de vista objetivo, ela tem a determinação de Creonte, que é uma determinação estatal, e, de outro lado, um mandamento divino. Só que Antígona, de fato, em nenhum momento ela parece vacilar, ela parece viver subjetivamente esse dilema. Quer dizer, ela, como desde, o que parece é que desde o início está muito claro para ela o que ela deve fazer. O que ela deve fazer. Eu digo que existe um dilema porque eu penso o dilema assim, o dilema é uma situação em que os custos de qualquer decisão são maiores do que qualquer benefício que você possa colher da decisão, que eu acho que é o que acontece aqui. Além do fato de que em um dilema, eu costumo dizer também que o dilema aponta o limite da racionalidade humana. Porque quando você está diante de um dilema genuíno, verdadeiro mesmo, porque a gente pode chamar de dilemas coisas muito menores da vida, tudo bem. E às vezes a gente chama de dilema alguma escolha difícil que nós temos que fazer, embora a escolha em si, do ponto de vista racional, não seja difícil de se fazer, mas na verdade ela é difícil porque ela tem um custo psíquico muitas vezes muito grande. Aquilo que parece muito certo e correto tem um custo psíquico muito grande e a gente tem dificuldade de tomar essa decisão. Aqui tudo bem, eu acho que de fato não é exatamente isso que acontece. mas aponta o limite da racionalidade porque você não consegue quando está diante de um dilema a sua racionalidade não lhe socorre. Vou dar um exemplo. Existe um na filosofia moral o dilema de Sofia não sei se vocês já ouviram falar disso. É uma anedota que procura demonstrar o que seria digamos um dilema. Então qual é o dilema de Sofia? Sofia é uma judia que tem dois filhos e ela e seus filhos foram capturados e levados para o campo de concentração nazista. Quando ela está lá chegando no campo um guarda do campo se dirige a ela e diz o seguinte escolha um dos seus dois filhos para permanecer com você o outro eu vou levar. E ela sabia que ele levaria e que esse filho que o guarda levaria seria assassinado lá na câmara de gás. A pergunta é como que ela pode fazer essa escolha de forma racional? qual é o parâmetro qual é o critério qual é o socorro que a razão pode dar a ela agora para ela fazer essa escolha? Você entende? Concordo? É uma escolha que a razão simplesmente não pode socorrê-la. aqui há quem levante também essa possibilidade de que aqui a gente também está diante de um dilema em que na verdade o dilema era constituído por uma espécie de ele 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 emergia naturalmente da própria lei da cidade porque o que Creonte faz não é alguma coisa que digamos não era hábito se fazer que não era de alguma forma uma espécie de norma constitucionária ocorre que Antígona infelizmente tem deveres para com os dois vamos imaginar o seguinte imaginemos que Polinice não fosse irmão de Antígona imagine que a invasão fosse dirigida por alguém que não tem nenhuma relação com Antígona entendeu se o Creonte fizesse esse decreto isso produziria algum tipo de dilema para Antígona não produziria nenhum dilema seria simplesmente um decreto num certo sentido até compreensível digamos assim para a mentalidade para a mentalidade daqueles daqueles homens né mas o problema é que os dois são parentes dela e ela tem deveres deveres para com os dois então o que Creonte a determinação de Creonte que é contra um inimigo da cidade olha a determinação de Creonte é contra um inimigo da cidade ok só que esse inimigo da cidade é infelizmente aí parente de Antígona quando você lê por exemplo episódios das sagas por exemplo de Édipo de Édipo desculpa de Érakes por exemplo de Teseu você vê que os inimigos ali são tratados daí para pior eles são tratados dessa forma por exemplo Érakes mata lá ali e depois quando ele está fazendo o rito de purificação quando ele está tomando pela loucura ele fala vou logo lá matar o outro que eu já faço um rito só então veja que em certa medida é uma espécie de infelicidade circunstancial ou melhor circunstância infeliz para ser mais preciso que coloca a Antígona no centro de um dilema agora de fato eu acho eu concordo com a Rafael que ela não vive propriamente psicologicamente esse dilema porque ela está completamente decidida a cumprir as suas obrigações que ela diz ela acredita serem obrigações determinadas pelos deuses para com os seus familiares isso me parece um ponto aí não sei se você concorda parece que nesse início fica também evidente essa questão de uma certa honra que precisa ser guardada não sei se uma honra familiar ou uma honra fraternal mas eu vejo também algo interessante nos comentários que o Trajano Vieira acontece na tradução que ele oferece a nós mas é uma tradução também assim que não tem uma fluência como você destacou no início em relação a essa do Mário da Gama Puri então é preferível mesmo para nós ficarmos com essa tradução muito mais fluente a gente fruir esse texto mais intensamente mas ele faz um comentário primeiro sobre o nome Antígona né seria assim antigerada antinata já dá essa sensação de oposição como se ela tivesse nascido para estar num polo oposto né contra alguma coisa então no caso dessa peça em específico né ela estar contra Creonte ou contra esse édito de Creonte é algo também muito simbólico nesse sentido e tem um outro ponto que também o Trajano Vieira me fez pensar bastante Alex se você puder voltar algumas telas aí eu acho que é mais para o verso 80 é aqui mesmo isso procede como te a prover de qualquer modo ei de enterrá-lo de qualquer modo ei de enterrá-lo olha aí a determinação e será belo para mim morrer cumprindo esse dever aí o dever também é uma palavra muito forte repousarei ao lado dele ao lado de quem Polinices ela não se importa com a morte ela está em contato direto com a morte com o cadáver um ser em sepulto que para a cultura grega era algo abominável amada por quem tanto amei como assim amada por quem tanto amei nos faz pensar bastante que tipo de amor é esse é um amor entre irmãos é um amor de um clã incestuoso do qual provém édico jocasta de algum modo agora antigo então o Trajano ele lança um olhar também para esse trecho para mostrar o que que move mesmo esse ato que parece apaixonado até é um ato apaixonado que não mede consequências então amada por quem tanto amei e santo é o meu delito pois terei de amar aos mortos muito muito tempo mais que aos vivos ela está disposta a isso a ir ao Hades atrás desse grande amor e talvez até parece que cometendo algo um pouco incestuoso e parece que isso reforça depois mais para frente quando entra então Hemon que é o filho de Creonte o noivo o prometido aí de Antígona mas isso está mais para frente só um último comentário aqui para a gente avançar tem um filósofo que eu gosto de ler algumas coisas dele porque eu acho ele bem provocativo embora não seja de acordo com tudo que ele fala mas eu gosto da forma meio assim caótica em que ele costuma fazer suas intervenções e ele uma das coisas que ele disse de Antígona que eu achei interessantíssimo é que ele fala assim que Antígona é nesta peça a fanática então ele faz um texto assim defendendo o fanatismo ele fala que o que falta na nossa época é fanatismo porque o fanatismo digamos é o que é uma espécie de poder ele dá uma espécie de poder ou força para a pessoa para ela poder tentar mobilizar e fazer aquilo que os outros veem como impossível lembra do debate aqui dela com Smeni mas Smeni diz você não deve nem tentar o impossível então acho e aí depois que ele falou isso eu fiz uma reavaliação nossa mas pior que é mesmo acho que faz algum sentido nessa peça Antígona é de fato uma fanática ela é portadora de um certo fanatismo que não deixa de ser uma coisa interessante para a gente avaliar porque se é o fanatismo o fanatismo aqui acaba atuando como uma espécie de virtude que nós admiramos a postura dela a coragem Ana Maria colocou aqui mas se esse amor for incestuoso não há possibilidade desse delito ser santo Ana Maria pergunta é sim mas só tomar cuidado também para a gente não pensar que o santo lembrando que nessa época nem existia nem vestígios da igreja cristã é provável que até essa palavra santo seja uma tradução para facilitar a nossa compreensão tem que ter que ver mas exatamente o que seria esse mas eu acho interessante falar desse santo é o meu delito mas de toda forma sim o incesto era uma coisa assim vista mal vista tanto é que é tipo quando descobre a sua relação cestosa com a mãe arranca os seus próprios olhos então sim acho que faz sentido não sabemos se no mundo dos mortos se aplica também essa regra é porque ela se refere já a esse passamento dela ela estaria ao lado dele mas ele enquanto morto agora a gente vai ler aqui o párodo que é a primeira primeira manifestação do coro e é um párodo também belíssimo um dos párodos também mais belos que eu acho e ele tem depois faz um contraste muito forte com a cena que se segue você pode ler Rafael? você tem cara de coro? raio de sol mais bela claridade já vista em tebas a de sete portas brilhaste finalmente olho do dia pairando sobre o manancial de dir-se puseste em fuga o céleri guerreiro de escudo branco que viera de Argos com toda a sua presunção marcial disposto a conquistar a nossa terra persuadido pela fala ambígua de Polinices como se águia fora precipitou-se em direção à terra gritando forte e assustadoramente coberto com plumagem cor de neve profusamente armado e protegido com o elmo ornado de ondulante crina sobrevoou e ante as nossas casas e corvejou no umbral das sete portas brandindo espadas ávidas de morte mas tem de voltar sem que as mandíbulas fartassem nosso sangue e que os archotes resinosos de Efesto consumissem a coroa de torres da cidade tão pavoroso foi em suas costas o estrondo de Ares oponente invicto dos inimigos do dragão Tebano Zeus em verdade odeia mais que tudo a presunção das línguas atrevidas e ao vê-lo vi numa torrente imensa na ostentação de suas muitas armas douradas fulminou com labaredas aquele que se imaginava prestes a proclamar vitória em sua meta o topo das muralhas da cidade golpeado ele se projetou no chão estrepitosamente segurando ainda a tocha acesa em sua mão ele que havia pouco delirante de ardor insano se precipitara impetuosamente contra nós movido por seu ódio tormentoso seus golpes todavia não trouxeram os resultados esperados antes a cada um dos outros inimigos o deus da guerra sempre ao nosso lado impôs o seu destino semeando em torno deles todos o extermínio nas sete portas enfrentando os nossos seus sete chefes foram derrotados deixando as armas de maciço bronze como tributo a Zeus árbitro único da decisão de todas as batalhas exceto aqueles dois infortunados nascidos de um só pai e uma só mãe que um contra o outro ergueram as espadas ambos irresistíveis para enfim compartilharem uma mesma morte mas a vitória de glorioso nome está conosco agora e rejubila-se com Tebas dona de incontáveis carros hoje devemos esquecer a guerra apenas finda visitemos logo em meio a danças que entrem pela noite os templos um por um de nossos deuses e seja barco o nosso condutor ele que faz tremer o chão de Tebas na verdade eu fiz uma confusão aqui eu estava confundindo esse párido com o primeiro estázimo que é onde na verdade tem uma outra intervenção do coro em que é uma espécie de louvor ao homem mas de todo modo não deixa de ser um belo párido mas aqui o que ele faz é um pouco que reforçar aquilo que a gente já viu ali no prólogo nos contar com um pouco mais de detalhes o que aconteceu como é que a guerra se desenrolou e como é que Polinices e Etelpes vieram a matar-se mutuamente agora aqui temos o primeiro episódio nesse primeiro episódio a gente tem dois tem um diálogo um breve diálogo do Creonte com o coro só que eu vou fazer o seguinte aqui deixa eu só ver aqui a gente vai ler só a parte aqui em que o Creonte informa o decreto que ele acabou de promulgar e depois a gente vai para um diálogo ali com um guarda então peraí deixa eu só pegar aqui as minhas notas é começa começa aqui eu vou ler aqui então fazer o Creonte aqui tá vou ler o Creonte você quer ler Ana Maria do Papai do Creonte pra poupar um pouco minha voz tá meio ruim senhores eis de novo salva e aprumada a nau de nossa terra pelas divindades após a dura tormenta que a sacudiu após apenas vós fostes chamados entre o povo por emissários meus mandados de propósito primeiro porque sei que fostes bons fiéis e obedientes ao poder real de Laio depois porque quando Édipo era rei aqui e após a sua morte a vossa lealdade inabalável ainda sustentou seus filhos agora todavia que eles sucumbiram em dupla morte golpeando e golpeados com suas próprias mãos impuras em razão do parentesco próximo entre mim e os mortos hoje detenham o trono em suas regalias em suas regalias não é possível conhecer perfeitamente o homem e o que vai no fundo de sua alma seus sentimentos e seus pensamentos mesmos antes de o vermos no exercício do poder senhor das leis se alguém sendo o supremo guia do estado não se inclina pelas decisões melhores e ao contrário por algum receio mantém-se errados os seus lados considero-o e sempre o considerarei a mais ignóbil das criaturas e se qualquer um tiver mais consideração por um de seus amigos e pela pátria esse homem eu desprezarei pois eu e seja testemunha o grande Zeus onividente não me calaria vendo só um minutinho eu vou fazer um comentário nesse fragmento aqui que ele diz o seguinte não é possível conhecer perfeitamente um homem e o que vai no fundo de sua alma seus sentimentos e seus pensamentos mesmos antes de o vermos no exercício do poder senhor das leis então antes disso ele explica como é que porque que agora ele é o detentor do poder real que na verdade Polinices e Etelpes eram os os herdeiros do trono só que agora já que eles se mataram e que não existe mais nenhum filho homem de Édipo então ele por ser parente próximo de Édipo é quem assumiu o trono então isso aqui também é interessante porque com essa fala aqui a gente percebe que a tragédia ela eu arriscaria dizer que ela tem dois protagonistas primeiro protagonista Antígona e um segundo protagonista que é Creonte porque Creonte também de alguma forma vive uma espécie de anagnóris aqui uma espécie de processo de autoconhecimento declarado por ele mesmo então ele diz assim olha é como se ele dissesse que é agora que nós vamos de fato conhecer quem ele é agora que ele é senhor está no exercício do poder senhor das leis só essa observação porque Creonte tem um papel de fato importante nessa peça ele não é a gente poderia dizer assim Creonte não é um ele é um antagonista de Antígona mas a gente não pode pensar aqui o antagonista nos mesmos termos que nós entendemos o antagonista por exemplo nos filmes de Hollywood em que o antagonista é sempre uma pessoa má é sempre uma pessoa que representa de alguma forma o bad guy o garoto mal aqui não é necessariamente assim se a gente transita essa compreensão para essa peça a gente pode ter alguns problemas na compreensão ele é o antagonista mas o fato de ser antagonista não coloca necessariamente de imediato em uma posição a gente não acho que não pode julgar de imediato que as razões de Creonte sejam ilegítimas vamos avançar ele não é o vilão pode falar peraí só Rafael não é o que Rafael? ele não é o vilão exato eu estava buscando essa palavra ele é o antagonista mas não necessariamente o vilão diga Frank é um pouco sobre o que você está falando de imediato durante a leitura os trechos iniciais a gente vai criando uma certa tendência cultivando uma certa tendência a admirar o antigo e agilizar um pouco o Creonte como essa coisa que era muito autoritário a posição dele só que depois você vai recolhendo trechos como esse que trouxe a voz de lei e outros e percebe que me pareceu me pareceu haver uma espécie de disputa entre posturas corretas você tem duas posturas que são de certo ponto de vista corretos só que estão em conflitos ali ele está atendendo um decreto que já existia antes desse esse ocorrido a desobediência da antígona e ela está atendendo um outro princípio que é também inclusive falar para o final do texto há uma espécie de conclusão elogiosa a postura dela mas que é correta sobre um outro ponto de vista que é a defesa sobre a valorização de princípios como o amor o amor ao irmão que pode inclusive ser pensado por outra forma ainda mais profunda como a que sugeriu o Rafael a pouco mas me parece que há esse conflito aos poucos a gente vai entrando um pouco também incorporando esse conflito pô, peraí ele está tão errado talvez não sobre que ponto de vista ele está adotando uma postura digamos autoritária ou ele está sendo correto como ele mesmo mencionou a pouco como o que tu acabou de ler se ele não o fizesse ele seria uma 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 liderança uma má liderança um mal governante se não atendesse esses decretos essas leis que regem a própria organização ali do é até onde ele governa enfim é só algo que me dê assim que eu acho que tu vai desenvolver muito melhor do que esse que eu comentei não, mas está correto o que há de fato algumas leituras que procuram procuram defender essa ideia de que na verdade aqui o que existe é um conflito de duas lógicas de legitimação que são distintas então cada uma das decisões tem uma lógica de legitimação que a torna vamos dizer assim para a gente não ficar patinando na palavra correta errado bom ou mal que legitima aquela decisão só que essas duas formas que são que tem digamos assim lógicas de legitimação distintas entram em um conflito em uma disputa para lembrar por exemplo o o Albin Lesk que procura definir a tragédia como duas duas cadeias de ação de 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 causa e efeito né independentes que se encontram num choque talvez essa ideia aqui se aplique bem talvez a gente devesse evitar julgar de forma imediata aqui creonte como ele está errado né é o antigo não está correto porque a gente fica muito tentado a isso né porque veja ele é o tirano da cidade ela é uma mulher né que está em uma posição ainda mais mais rebaixada na hierarquia de poder então tem todos esses elementos que nos conduzem como que de modo assim quase automático a ser simpático antigo né e quase que por uma espécie de ato reflexo a ser antipático em relação a creonte mas talvez a gente tivesse eu acho que vale a pena a gente conter um pouco esse nosso afeto que nos conduz a tomar certas digamos assim o partido de forma muito automática e avaliar de um pouco mais fria a situação e perceber que existe aqui talvez seja isso duas lógicas de legitimação distintas que estão em conflito mas vamos continuar a leitura pra gente ver se é isso mesmo desculpa aí a minha interrupção é só porque tá perdoado pois eu e seja testemunha o grande Zeus onividente não me calaria vendo em vez da segurança a ruína dominar o povo e nunca trataria os inimigos de minha terra como se fossem amigos a salvação de Tebas é também a nossa em minha opinião se navegarmos bem com a nau a prumo não nos faltarão amigos com semelhantes normas manterei intacta a glória da cidade e pauta-se por elas o edito o edito que mandei comunicar ao povo a pouco relativamente aos filhos de Édipo que é Teocles morto lutando pela pátria desça cercado de honras marciais ao túmulo e leve para o seu repouso eterno tudo que só aos mortos mais ilustres se oferece mas ao irmão quero dizer a Polinices que regressou do exílio para incendiar a terra de seus pais e até os santuários dos deuses venerados por seus antecedentes e quis provar o sangue de parentes seus e escravizá-los quanto a ele foi ditado que cidadão algum se atreva a distingui-lo com ritos fúnebres ou com miseração fique em sepulto o seu cadáver e o devorem cães e aves carniceiras em nojenta cena credo são estes os meus sentimentos e jamais concederei aos homens vis maiores honras que as merecidas tão somente pelos justos só quem quiser o bem de Tebas há de ter a minha estima em vida e mesmo após a morte Alex em Édipo em Colônia uma peça que eu também sou assim fascinado por ela desde que li por ocasião do nosso Édipo na última tertúlia eu sei que você não é muito fã dessa peça pois você pode falar os seus motivos mas agora lendo a Antígono e traçando alguns paralelos fazendo alguns cruzamentos também entre essas leituras tem algo que me chamou muita atenção que é uma passagem de Polinices num diálogo com o Édipo e aí o Édipo diz o seguinte para ele se um dia se um dia ele retornasse a Tebas que desse a ele sepultura e oferendas fúnebres como se fosse uma antecipação do tema de Antígono e parece que isso de alguma maneira está também nessa ação que move nessa vontade irremediável de Antígono para oferecer também essas honras fúnebres ao irmão parece que isso assim é algo que está até uma nota aqui dentro dessa trilogia dessa tradução do Mar da Gama Puri depois vocês podem ver lá pelo verso 1665 do Édipo em Colono então é bem interessante traçar essas essas relações também embora essa trilogia não seja trilogia a rigor mas é possível a gente alimentar uma leitura com a outra e até para saber as razões de cada um desses personagens que não se manifestam aí nós estamos aqui como representantes do espólio só o espólio de Polinices para tentar entender como ele cai nas graças de antigo até porque depois em vários momentos da peça também fica claro que ela vê isso como uma obrigação familiar uma obrigação então esse o o peso das relações familiares sobre a decisão dela é muito grande quem estava aqui na tertúlia passada não no encontro passado mas na edição passada a gente fez um estudo lá falou sobre muita coisa interessante quando a gente discutia os mitos e uma das coisas que a gente viu e não me lembro em qual dos encontros mas é que havia na Grécia a ideia a ideia polis mas antes da polis na verdade o demo se eu não me engano era o demo acho que o demo é uma organização maior mas era o genos o genos o genos que digamos era a família estendida não a família como a gente entende hoje que é pai mãe filho mas assim a família mais estendida os netos bisnetos coisas do tipo e haviam obrigações muito sérias em relação ao genos por exemplo se alguém do meu genos fosse assassinado por alguém do genos do Rafael vamos dizer era obrigação virava uma obrigação que alguém do meu genos assassinasse alguém do genos do Rafael como uma retribuição a ideia da justiça retributiva muito assim acentuada então se alguém da minha família morre minha família estendida morre então eu tenho obrigação de me vingar a vingança era uma obrigação isso mostra a força que tinha nessa formação social as relações familiares exato um tipo de vendeta era uma coisa assim era uma norma tanto é inclusive a gente vai ver que na próxima na Orestéia esse tema aparece lá aparece esse tema da vendeta então ou seja as relações familiares de fato as obrigações para os seus parentes era uma coisa séria e um dever filial também de Antígona lá em Édipo em Colono porque ela segue com Ismene nesse calvário de Édipo até o fim e o curioso também naquela peça é a presença de Teseu Alex tão comentado aí como um grande amigo de Érax mas que aparece também lá no Édipo em Colono por que será que Teseu aparece por que que esse fim trágico de uma figura como Édipo que foi um rei não é algo tão melancólico parece que ainda há algo ali que precisa ser preservado em torno do mito da grande figura e a presença de um herói é assim o 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 um santo católico ele seria o provavelmente o santo da hospitalidade né é o santo padroeiro da hospitalidade santo padroeiro da hospitalidade mas em relação um rápido comentário aqui em relação a essa peça né o Édipo em Colono não é assim que eu propriamente não gosto mas eu acho uma peça menor sabe comparando é só uma questão de valorar as coisas né comparando Édipo e Antígona e aí vem né porque você tem na trilogia a ordem que é apresentada né Édipo aí Édipo em Colono e Antígona né então assim eu vejo assim é perto das duas não é realmente ela é exatamente ela é ladeado por dois grandes por dois grandes assim montes na sequência né na sequência então pra mim é exatamente é muito difícil não ler não ver a coisa assim tá aqui Édipo aí opa vem aqui Édipo em Colono e sobe de novo para o Antígona é assim que eu vejo né mas isso não quer dizer que não seja uma peça que não desperte interesse não possa despertar interesse eu acho que sim pode despertar interesse tem muita coisa interessante lembrando como ela foi escrita no final da vida de Sófocles então por exemplo eu acho que ali o elemento trágico já está fortemente mitigado honestamente talvez você pudesse até fazer a seguinte questão seria esta peça uma tragédia? o que que há de trágico em Édipo em Colono? o que que há de trágico? o cara ele é recebido ali né ele é ele é de alguma forma redimido digamos num certo sentido tanto pela aparição de Teseu como pela sua a morte dele né a morte dele é uma espécie de redenção é tô dando spoiler aqui mas você sabe que Franklin existe uma regra aí que depois de acho que acho que depois de cinco anos aí não é mais spoiler então como essa peça tem mais dormir em tantos anos então não é spoiler quem não viu até agora né bem vamos avançar então aqui ó o próximo fragmento esse próximo fragmento eu fiquei assim na dúvida nossa será que eu boto ou não boto porque eu achei muito difícil a seleção desses fragmentos pra ser honesto porque eu acho essa peça muito enxuta assim né muito boa mas eu acho que tem uma coisa que eu acho muito muito curioso nesse fragmento que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui vamos lá que é bem o momento em que entra o guarda pra anunciar que o corpo de Polinices foi receber os ritos fúnebres né você já tá indo já Rafael? daqui a pouquinho né você pode ler aí por favor Ana Maria hoje achei que era o Rafael é porque o Rafael vai ele vai pode ler Ana Maria porque daqui a pouquinho eu tenho que sair não vou dizer senhor que chego assim sem fôlego por apressar meus pés para ser mais veloz meus pensamentos desculpa meus pensamentos muitas vezes me fizeram parar dar meia volta em minha caminhada minha alma muitas vezes me falou assim pobre de ti porque te apressas a chegar aonde a punição te espera inevitável coitado atrasas-te de novo e se creonte souber por outro não irás também sofrer nesse debate eu percorria meu caminho com passos indecisos de maneira tal que nunca mais a curta estrada se acabava mas finalmente decidi que deveria chegar a ti e embora eu quase nada saiba ainda assim estou aqui para falar pois assim confirmarem minhas esperanças somente sofrerei o que for meu destino continuo né creonte sou eu também não não eu faço creonte quais os motivos desse teu abatimento falar-te aí primeiro do que me interessa eu nada fiz nem sei quem praticou a ação qualquer castigo para mim seria injusto és maneiroso em teus rodeios defensivos demonstras que vais me dizer não desculpa que me vais dizer algo de novo vacila-se antes de dizer coisas terríveis porque não falas afinal e vais embora então eu vou falar o morto alguém a pouco o sepultou e foi-se embora apenas pois alguma terra seca recobrindo as carnes e praticou deveres outros de piedade que dizes quem que homem se atreveu a tanto não sei não conseguimos ver marcas de paz nem sucos feitos por inchadas o chão estava bem liso duro e seco sem sinais de rodas o autor da ação é desses que não deixam pistas quando o vigia da manhã nos alertou para o acontecido uma surpresa triste tomou conta de nós não vimos o morto uma notinha aqui note que lá no primeiro prólogo Antígona e Ismene levanta essa questão de que elas são mulheres então assim para elas elas estão numa exposição rebaixada e note que aqui quando o guarda comunica o crime a Creonte Creonte pergunta que homem se atreveu e o guarda também fala que fala assim do quem dá a entender que todos eles acreditam que foi um homem não se cogita a possibilidade de que tenha sido uma mulher o que mostra que até na própria no imaginário deles isso não seria digamos esse gesto que não deixa de ser ainda que uma desobediência certamente um gesto de coragem não poderia ter sido praticado por uma mulher embora ele não estivesse bem sepulto pois era muito pouca a terra que o cobria como se fosse posta pela mão de alguém querendo apenas evitar o sacrilégio e não havia em volta raço algum à vista nem de animal selvagem nem de um cão qualquer que houvesse vindo até o cadáver e o movesse então brotaram entre nós palavras ásperas de sentinelas acusando sentinelas até a brigar até a brigas nós teríamos chegado sem que os presentes impedissem um por um todos nos acusamos uns depois dos outros mas afinal a culpa não foi apurada pois nada fora percebido por ninguém já íamos pegar com as mãos ferros em brasa atravessar o fogo aceso e pelos deuses jurar convictos que não éramos autores nem cúmplices na trama ou na realização por fim depois de nossas investigações terem falhado um guarda se manifestou fazendo-nos baixar o rosto para o chão apavorados pois não nos abalávamos pois não nos abalançávamos a contestá-lo e víamos que era impossível fugir a uma desgraça se lhe obedecêssemos desculpa ele nos disse que era nossa obrigação comunicar-te o fato imediatamente e não pensar em ocultá-lo a sugestão foi logo aceita e no sorteio ai ai de mim me coube o prêmio de trazer-te a novidade estou aqui contra teu gosto e contra o meu pois ninguém aprecia quem dá mais notícias aí vou fazer o corifio aqui meu coração senhor indaga há muito tempo se esse acontecimento não se deve aos deuses veja essa fala do coro é importante porque depois ela vai fazer eco a uma outra fala de antigo mas o que o coro está colocando em questão aqui se afinal de contas esse gesto esse acontecimento não se deve aos deuses ou seja ele está dizendo que aquele gesto ali pode ter sido de alguma forma feito por inspiração divina o que coloca o decreto de creonte na fala do corifio em confronto direto com as divindades com a vontade dos deuses ai vamos ver como é que creonte responde creonte cala-te logo antes que cresça minha cólera com tua fala salvo se queres mostrar senilidade e insensatez ao mesmo tempo é insuportável escutar-te quando dizes que os deuses podem ter cuidado ao cadáver seria por inusitada recompensa a um benfeitor que lhe dariam sepultura a ele que chegou para queimar seus templos cercados de colinas e os tesouros sacros e para aniquilar a sua terra e leis ele rejeita de pronto a ideia de que exista qualquer inspiração divina neste gesto de conceder a Polinís os devidos ritos fúnebres ouves os deuses distinguirem criminosos jamais desde o princípio havia na cidade homens que murmuravam coisas desse gênero e meneavam a cabeça contra mim secretamente então note uma coisa o decreto de Creonte ele mesmo deixa claro causou um certo burburinho na cidade nem todo mundo aprovava o decreto dele eu li né relutavam em curvar-se e como súditos dá a serviço ao julgo sei muito bem que os guardas foram corrompidos e subornados para agir assim por eles nunca entre os homens floresceu uma invenção pior que o ouro até cidades ele arrasa afasta os homens de seus lares arrebata e impele almas honestas as ações mais torpes e incita ainda os homens ao aviltamento a impiedade em tudo mas quem age assim por interesse um dia paga o justo preço então creonte acredita limpiamente que na verdade foram os próprios guardas que fizeram o sepultamento cerimonial de polinices fica claro na fala lá do guarda que não foi um sepultamento completo que na verdade ela só jogou areia por cima do seu corpo e lhe prestou os outros ritos fúnebres entre os quais você colocava uma moeda em cada um dos olhos a moeda o dracma servia para que se pagasse o barqueiro que iria atravessar o morto para que ele pudesse chegar a outra margem da terra dos mortos então fica claro que foi só na verdade ele se cumpriu ali os ritos a coisa mais básica dos ritos sem que o sepultamento fosse feito de forma completa isso obviamente a gente percebe que isso foi feito porque o rito foi feito às pressas foi feito ali de forma foi feito escondido então por isso que foi só uma espécie de versão bem básica do ritual mas aqui essa fala aqui a gente poderia talvez começar a ver aqui a hibris do creonte por isso que eu acho que creonte não deixa de ser um segundo protagonista nessa peça porque os elementos que são característicos levantados por muitos como por exemplo inclusive por Aristóteles originalmente que caracterizariam digamos a jornada do herói trágico desde o meu ponto de vista eles aparecem muito mais claramente na figura de creonte então por exemplo a hibris aqui a hibris seria uma espécie de de prepotência quando o sujeito não quando ele deixa de perceber a sua ordem desculpa a sua posição na ordem hierárquica cósmica que é Deus os deuses e o homem e embaixo do homem os animais então a hibris é quando o homem assume uma postura que não corresponde à sua posição nessa hierarquia quando ele procura adotar uma postura que confronta a própria divindade e também anagnosis como a gente vai ver depois parece que essas duas coisas ocorrem na figura de creonte bem vamos então avançar aqui para a gente não ficar muito atrasado na leitura para o próximo encontro esse aqui na verdade eu vou ler aqui é o primeiro Stasman então a gente acabou de ler o primeiro episódio aí tem uma intervenção do coro depois a gente vai ler o segundo episódio e esse Stasman é um Stasman belíssimo vamos ver se vocês concordam comigo é uma espécie de grande elogio ao homem há muitas maravilhas mas nenhuma é tão maravilhosa quanto o homem ele atravessa ousado o mar grisalho impulsionado pelo vento sul tempestuoso indiferente às vagas enormes da iminência de abismalo e exaure a terra eterna infatigável deusa supremo abrindo-a com o arado em sua ida e volta ano após ano auxiliado pela espécie equina ele captura a greia das aves lépidas e as gerações dos animais selvagens prende a fauna nos profundos mares nas redes envolventes que produz homem de engenho e arte inesgotáveis com suas armadilhas ele prende a besta agreste nos caminhos íngremes e doma o potro de abundante crina pondo-lhe na serviço o mesmo jugo que amansa o feiro touro das montanhas então aqui ele está falando de todas as atividades que o homem faz a agricultura quando ele cita o arado a domesticação dos animais que ele cita aqui e vai evoluindo até chegar vamos lá daqui a pouco a gente vê soube aprender sozinho a usar a fala e o pensamento mais veloz que o vento e as leis que disciplinam as cidades e a proteger-se das nevascas gélidas duras de suportar a céu aberto e das adversas chuvas fustigantes ocorrem-lhe recursos para tudo e nada o surpreende sem amparo somente contra a morte clamará em vão por um socorro embora saiba fugir até de males intratáveis sutil de certo modo na inventiva sutil de certo modo na inventiva além do que seria de esperar e na argúcia que o desvia às vezes para a maldade às vezes para o bem se é reverente às leis de sua terra e segue sempre os rumos da justiça jurada pelos deuses ele é opa desculpa jurada pelos deuses ele eleva a máxima grandeza a sua pátria nem pátria tem aquele que ao contrário adere temerariamente ao mal jamais quem age assim seja acolhido em minha casa e pense igual a mim tem essa parte final aí do desse estasma tem uma coisa interessante veja ele faz um grande elogio para o grande elogio do homem né ele fala então da da agricultura da pesca da caça ele fala da domesticação dos animais e depois ele fala da fala né da fala e do pensamento que nós inventamos e também das leis da cidade veja as leis da cidade aí aparecem como uma grande invenção do ser humano ele diz assim né só para vamos e as leis que disciplinam as cidades né e ah tá tudo bem aí olha só esse trechinho aqui ó ele diz assim sutil de certo modo na inventiva além do que seria de esperar né e na argúcia que o desvia às vezes para a maldade às vezes para o bem então note que argúcia né que seria que a inteligência né poderíamos aqui usar a palavra inteligência acho que também daria né ela tem aí um duplo ela aparece como um duplo caráter ela pode conduzir o homem para a maldade ou conduzir o homem para o bem só que olha só ele diz assim ó às vezes para o bem se é reverente às leis de sua terra e segue sempre os rumos da justiça jurada pelos deuses aí olha só ele tá dizendo o seguinte a inteligência a argúcia né é uma uma espécie de virtude né que pode conduzir ao mal mas ela mas ela pode conduzir a ao bem mas qual é a condição para isso ele tem que seguir as leis da cidade e a justiça jurada pelos deuses de um lado digamos assim né o poder estatal de outro as obrigações com a divindade mas note uma coisa vocês notam que é justamente o produtor do conflito aqui porque Antigna está numa situação em que para ela ou ela segue as leis da cidade ou ela segue a justiça divina esse duplo é a grande questão exatamente digamos é a grande questão aqui né então é como sabe aquela situação em que você tem como que o encontro de duas a gente falou de né a lei de lógica de legitimação mas por exemplo isso acontece no direito né no direito você sabe que você tem ali na própria teoria do direito admite-se né porque não teria como né senão seria uma boa teoria né de que um princípio legal pode estar em choque com outro princípio os dois princípios válidos e absolutamente legítimos só que estão em choque em uma certa situação e quando isso acontece olha qual é a solução que que né se dá você precisa hierarquizar os princípios você precisa hierarquizar os princípios como é que você faz isso veja aqui o que acontece é Antígona está numa espécie de situação em que você tem dois né duas leis aqui no caso que estão em choque e ela produz a sua hierarquia ela 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 valoriza uma em detrimento da outra né então é interessante esse fragmento né porque ele como que apresenta já a próprio o próprio domínio do conflito da peça ó se a engenhosidade a argúcia ela conduz ao bem se você for reverente às leis da sua terra e se você é seguir os rumos da justiça mas e o problema é quando essas duas coisas entram em conflito as leis da sua terra e a justiça divina porque é assim que Antígona vê a sua situação algum comentário adicional aí o Frank comentou esse duplo esse duplo é a grande questão é eu vejo sim eu acho que isso aí de fato é o centro neuvrágico da peça ou melhor dizendo do conflito da peça né e o interessante é que eles tendem a se anular exatamente tendem a se anular é uma espécie de não tem não há não há não há não há acordo possível não há meio termo possível não há negociação possível eu costumo também assim às vezes né com algumas pessoas assim é defender a tese de que a gente tem tem uma espécie de vício mental que é de pressupor que há sempre uma solução para um problema todo problema existe uma solução é uma solução digamos assim é uma solução benevolente uma solução generosa uma solução moralmente correta mas será que há mesmo será que não existem circunstâncias em nossa vida né ou circunstâncias na vida de forma geral né em que não há saída você precisa você vai precisar é digamos muitas vezes agir contra alguma coisa que você acredita contra um princípio que lhe é muito caro ou ou talvez conservar a fidelidade desse princípio seja a você muito caro custe muito né esse mesmo filósofo que que diz que é antigo é uma fanática né nessa peça ele também tem outro texto que eu acho interessante em que ele fala que a embora a gente não goste de confessar mas a verdade é que a gente se mantém mantém fiel a alguma coisa a alguma ideia algum princípio algum valor a única forma da gente se manter fiel é cometendo algumas infidelidades pequenas infidelidades que nós que nós cometemos então assim a fidelidade ela precisa para que ela possa sobreviver né dessas puladinhas de cerca que você faz né um pouco porque seria assim né porque tem situações em que a aplicação daquele princípio seria muito custosa né seria às vezes até ela poderia entrar em conflito com outro princípio então por tudo isso a gente precisa de algumas é fazer pequenas traições né pra gente poder se conservar fiel a uma certa ideia a um certo princípio a Ana Maria Medeiros disse Alex o creonte não estaria inflexível devido aos sentimentos de vingança bem poderia ser é se não fosse especificamente aos familiares de Édipo será que ele não teria outro outra atitude bem veja a gente pode a gente pode admitir isso como hipótese acho uma hipótese muito válida bastante válida mesmo agora a gente precisaria olhar o texto e verificar se a gente valia essa hipótese eu não vejo no texto assim né muito espaço pra isso até porque como eu disse né a gente falou lá no início né da nossa desse ciclo nas tragédias gregas a gente não tem muito acesso à psicologia do personagem a não ser pela própria fala do personagem né então a gente tá sempre assim é sempre muito difícil você você tentar digamos sustentar uma tese tentando deduzir o que se passa no psiquismo dos personagens porque nós não temos muita informação que vem direto de lá né por exemplo nos dramas shakesperiano você tem grandes momentos ali de de os monólogos né em que o sujeito vai elaborando e vai ao mesmo tempo te testemunhando o que se passa dentro dele aí a coisa você tem mais informação você tem mais segurança pra fazer pra digamos assim pra tentar determinar isso aqui eu acho mais difícil pode ser que a gente ache alguns indícios textuais nessa linha é mais aí bem eu acho uma boa hipótese valeria agora a gente olhar o texto e ver se a gente encontra indícios pra validar isso essa hipótese mas eu acho uma boa hipótese bem se não fosse especificamente oi diga desculpa eu achei massa a observação da Ana e se bem me lembro acho que em alguns momentos ele se remete não sei se creonte né ou outra personagem mas se remete ao a a essa linhagem familiar de ética de forma um tanto pejorativa né recordando o incêxto né se bem me lembro tem alguns trechos que sugerem mesmo essa certa antipatia né está até sentindo no início aí o nome dessa linhagem é gérdico que é lacadiano labdássas é isso labdássus labdássus isso eu tenho impressão que sim que alguns momentos eles remetem a eles de forma é isso labdássus obrigado muito estranho para relembrar assim mas eu acho que tem essa certa antipatia assim com eles eu acho que é uma coisa interessante a se rebuscar aí né e tentar averiguar né o máximo não tudo bem eu acho que a gente pode de fato tomar cuidado do seguinte é creonte pode estar nessa fala apenas fazendo uma descrição claro uma descrição desde um certo ponto de vista ponto de vista por exemplo religioso porque por exemplo se você disser que a família de Édipo é uma família amaldiçoada isso seria nos termos digamos assim da mentalidade da época uma mera descrição isso não teria necessariamente uma carga de como é que eu posso dizer não seria necessariamente um insulto que eu posso dizer para alguém obviamente que você é amaldiçoado na forma de um insulto concorda mas isso pode também querer apenas descrever alguma coisa porque sim a família de Édipo é amaldiçoada mesmo veja que a própria aquele no prólogo aparece um pouco essa ideia antigo abre o texto dizendo será que algum dos males do mundo não recai sobre nós a família de Édipo e desenvolve a ideia de que eles vivem uma espécie de maldição que vai passando por toda a família o que corresponde na verdade ao mito de Édipo é isso mesmo é uma maldição que vai se em que os filhos vão herdando a maldição Édipo herda a maldição do pai e assim vai se então será que isso não seria digamos ele está apenas descrevendo a situação então a gente precisaria ler os fragmentos mas tudo bem eu acho também que é uma hipótese bem interessante de leitura acho que vale a pena ler o texto digamos para testar essa hipótese acho que seria uma boa uma boa leitura porque inclusive isso é uma notinha aqui rápida sobre leitura eu sempre procuro aqui frisar isso de que olha a gente precisa a gente não pode ser infiel ao texto a gente pode ter as nossas ideias interpretativas e tudo mais mas a gente tem que sempre se perguntar o texto sustenta esta interpretação porque senão você não está lendo o texto você está fazendo um outro exercício que muitas vezes pode até ser legítimo você pode elaborar alguma coisa a partir da leitura de um texto de forma mais livre tudo bem desde que você tenha plena consciência de que você está fazendo isso nesse momento aqui eu não estou mais lendo o texto eu estou fazendo elaborações a partir do texto por exemplo vou falar uma coisa que eu já falei em outra tertúlia eu tenho certa eu confesso que eu tenho um certo um certo problema com as leituras simbólicas existe todo um setor assim que eu posso dizer da prática de interpretação textual que gosta muito de fazer leituras simbólicas cara eu acho o seguinte vários desses textos que fazem este tipo de leitura produzem coisas maravilhosas isso não é irônico é verdade eu tenho um texto um livro aqui de um autor que é a Piscanásia Contos de Fadas cara ele tem umas sacadas muito interessantes muito legais o problema está em que muitas vezes fica claro para mim que o que o sujeito está fazendo não é uma interpretação do texto ele não está lendo e interpretando o texto ele está produzindo uma espécie de elaboração está elaborando certas ideias muito dessas ideias muito interessantes mas não é aquilo não pode ser chamado interpretação do texto tem um eu acho que quem quiser um exemplo disso tem um livro chamado Grande Massacre dos Gatos que é de um historiador americano desculpa que eu não me recordo o nome dele aqui agora o que ele ele faz ele procura mostrar como que um um estudioso eu esqueci é alguém lá da escola de Frankfurt eu não me lembro quem é como que o sujeito ele diz que ele está fazendo uma interpretação do mito do mito desculpa do conto da Chapeuzinho Vermelho só que o autor nesse historiador ele mostra como assim não é uma interpretação porque ele está simplesmente ele inventou um texto que tem elementos que não aparece em nenhum outro texto nenhum texto mesmo é exatamente esse mesmo darnton eu não sei como é que pronuncia esse nome para ser honesto darnton eu acho mas e aí ele procura mostrar olha só tudo bem pode ser muito interessante mas isso aqui é exatamente Robert darnton não é uma interpretação do conto o sujeito na verdade o que ele está interpretando é uma outra narrativa que ele produziu na cabeça dele a partir de várias leituras e aí assim não é a interpretação de nenhum texto em si então eu tenho um pouco esse esse problema o Frank colocou aqui como se usasse o texto como alegoria exatamente o caminho alegórico ele é toda vez que você lê um texto alegoricamente eu acho também uma leitura muito perigosa porque muitas vezes o que você está fazendo é impondo ao texto digamos assim há um grau muito grande de como é que eu posso dizer de arbitrariedade nas leituras alegóricas o que não quer dizer que uma leitura alegórica seja inválida tá bom tem textos inclusive que são escritos para serem lidos alegoricamente a revolução dos bichos por exemplo é um texto que é feito para ser lido alegoricamente então é óbvio não estou aqui falando contra a leitura alegórica agora tem textos que não foram escritos para serem lidos alegoricamente e que as pessoas se debruçam sobre esse texto com um ímpeto alegórico e aí um certo sentido eu assim para mim você não está lendo texto você está fazendo um outro exercício que não é um exercício de leitura então por isso que eu sou chato tudo bem a hipótese pode ser muito interessante agora vamos vamos ao texto e procurar as evidências que nos que nos permitem consolidar e digamos argumentar em prol da minha hipótese porque eu pelo menos sou assim eu tenho um compromisso de fidelidade com o texto quando eu leio um texto eu quero interpretar o texto eu faço também minhas elaborações eu posso e faço muitas vezes minhas elaborações a partir do texto livres exercícios inclusive que eu recomendo que eu não faça você pode ler um texto e falar não é interessante mas e fazer elaborações que digamos assim elas não estão presas ao texto porque você desencadeia um processo de raciocínio e às vezes ele tem uma certa lógica própria só que pra mim é o seguinte tem que ser claro que eu estou fazendo isso e não interpretando o texto tudo bem? mas isso aqui pelo amor de Deus isso aqui não é um sermão não é só uma uma esclarecimento aqui de um princípio que eu uso pra leitura podemos dizer que Freud fez muito isso com a tragédia grega? ah eu não tenho não tenho dúvidas embora assim também o Freud tem umas sacadas muito boas muito boas mas assim tem uns momentos ali eu sabe que eu gosto assim também de ler o Freud e tal né e aí eu tenho uns textos do Freud é igual assim eu leio aqui o cara parece que o cara tá nas alturas fazendo uma coisa muito muito inteligente muito sofisticada de repente no próximo parágrafo o cara fala umas coisas assim que eu falo meu Deus da onde veio isso entendeu? que é um pouco isso porque eu acho que ele eu me sinto numa montanha russa juro lendo o Freud no momento assim que eu falo cara que sacada genial no outro momento assim o cara tá meu Deus mas da onde o cara tirou isso aqui né então eu acho assim ô Lec é tá Lec vou fazer um comentário rapidinho sobre isso que tu mencionou que tem muito a ver com com o que é lavanha né observou acerca do do projeto que a gente vai iniciando lá no campo que é digamos tem essa participação aqui nas tertulas como uma primeira etapa né que é de acessar esses textos e não só do texto em si mas com toda essa discussão que vocês fazem né de verificação do contexto histórico né onde ele foi produzido ainda que seja não tão demorada né essa explanação mas ela é fundamental pra gente evitar um pouco alguns anacronismos né controlar melhor isso então e ter o mínimo de digamos de conhecimento razoável né nós que não somos da área nem tem essa expertise que tu tens aí que vocês têm ter um domínio razoável do texto né pra posteriormente desenvolver um outro projeto em seguida e complementar a esse que seria uma segunda etapa desse projeto que é de usar esse extrair arquétipos desses textos né pra pensar refletir de forma claro não bem despretensiosa e muito mais com exercício de reflexão sociológica mas pouco como eu posso dizer pouco rígida né mas convidando os alunos lá que estão participando interessados e participarem desse projeto de forma mais criativa e imaginativa né se apropriar de arquétipos extraídos desses textos pra gente pensar em dimensões da vida social e de forma aí fazendo esse uso que tu mencionou mas tendo como fundamento e princípio né fundamental digamos o acesso ao texto e o domínio razoável dele né pra evitar esses abusos abusivos do texto e digamos até extrapolando né mencionando o texto mas extrapolando muito o que o próprio texto tá dizendo enfim tentando controlar o quanto possível isso mas numa segunda etapa né no segundo momento por enquanto a gente tá centrado mesmo no acesso ao texto na leitura do texto domínio razoável o mínimo detrás da possibilidade né do texto aí sim não mas eu acho tudo bem é válido assim você eu mesmo uso muito digamos a arquétipos vamos usar essa palavra né que a gente percebe aqui na leitura desses textos pra avaliar outras obras esses dias por exemplo eu assisti um filme aqui com a Ana Maria a gente gostou gostou bastante assim do filme tava conversando depois sobre o filme né e aí é e aí eu fiquei assim eu fiquei fazendo comparações assim do dos protagonistas né que eu disse assim ela até ficou um tempo pra poder entender eu falei assim não é porque eu acho que ele é aquele sujeito que vive uma situação trágica mas que não é o herói trágico então a sua digamos assim a sua trajetória é só a da queda a da queda sem nenhum heroísmo trágico veja eu tava usando como referência aqui uma espécie de digamos assim de análise associada aqui né aos heróis trágicos então assim porque no fundo veja eu não sou adébito de nenhuma teoria literária eu não me filio a nenhuma teoria literária e eu não exposo teses interpretativas digamos assim não exposo nenhuma tese interpretativa como uma espécie de profissão de fé o que eu faço na verdade é pra mim o princípio que me orienta é o seguinte cada texto vai ter que me informar qual é a melhor forma de lê-lo só que a leitura na verdade assim produtiva me parece o que uma leitura literária produtiva a imagem que eu tenho é é uma leitura em que você compara as coisas o que é um bom leitor de literatura é o sujeito que tem um repertório um bom repertório literário e toda vez que ele senta pra ler um texto ele convoca esse repertório ele lê o texto fazendo aquele texto dialogar com o seu repertório literário então eu utilizo por exemplo uma coisa que eu trouxe da tragédia pra ler pra poder fazer a interpretação de um filme contemporâneo digamos assim que não é desde o ponto de vista do gênero uma tragédia mas que eu percebo que lá dentro tem certos conteúdos e que eu posso fazer associação esse é o espírito que que mobiliza a minha leitura sabe eu não sou num certo sentido eu sou anti-acadêmico na minha leitura né porque a academia hoje é muito assim apegada a esse lance da teoria né você precisa primeiro se formar em uma certa teoria aderir certos pressupostos até depois você poder fazer a leitura do texto ou fazer a sua pesquisa bem não é a minha minha mentalidade não se submete a essa lógica a minha mentalidade vai numa outra direção sabe eu preciso constituir um repertório né fazer uma leitura qualificada desses elementos desse repertório pra que esse repertório seja uma uma massa crítica né no sentido original dessa expressão né que me permita daí então toda vez que eu for ler um texto dialogar fazer dialogar esse texto e esse repertório que eu adquiri é assim que eu vejo assim a leitura literária produtiva né não tenho nenhum interesse de ficar submetendo o texto a certos requisitos teóricos como eu acho que muita gente faz né e sei depois eu acho que pra mim esse tipo de leitura depois de um tempo ela vira uma leitura viciada a pessoa parece que tá lendo sempre o mesmo texto porque ela só observa aqueles pontos ali né todo texto que ela lê ela sempre fala as mesmas coisas porque assim é como se ela tivesse treinado a inteligência dela para só ver aquilo no texto então para mim né para o professor Alex isso é na verdade uma espécie de você está atrofiando a sua inteligência então assim eu sou adepto dessa certa teoria aqui e aí eu sempre submeto o texto aos parâmetros dessa teoria não me interessa esse tipo de leitura é bem vamos ler aqui essa última parte a gente encerra por hoje aqui e volta na semana na semana passada na semana que vem aí tem dois fragmentos que infelizmente não vai conseguir ler hoje mas vai ler na próxima semana que são digamos assim são um pouco que o coração da peça mesmo né que é o confronto dialético entre Antígona e Creonte e lá a gente vai ver assim de forma mais clara como cada um defende a sua posição defende digamos a sua lógica de legitimação da sua decisão mas vamos só concluir então com essa parte aqui o guarda ele sai e depois ele volta com Antígona ele consegue capturar Antígona que estava tentando concluir o rito fúnebre e aí ele volta com Antígona e faz um longo discurso lá essa parte do guarda eu acho interessante que você leia porque eu acho assim esse aí para mim é um dos maiores exemplos dentro da tragédia grega de como é que o autor consegue caracterizar formar um tipo um certo personagem só com diálogo se eu acho assim só pela forma como o sujeito fala você consegue como que formar uma imagem desse sujeito na sua cabeça ele é uma figura meio cômica na peça se a gente for perceber a entrada desse guarda tem um certo conteúdo de alívio cômico na peça ele é é meio ridículo até inclusive o medo que ele tem depois quando ele está saindo e nesse retorno agora ele é falastrão gosta muito de ficar falando então assim é muito interessante como um personagem aqui porque ele é um personagem que desde esse ponto de vista me parece na peça é o que mais se destaca porque digamos assim ele é aquela figura que soa muito diferente do restante da peça ele como que quebra um pouco aquela aquela atmosfera solene que está presente na fala de todos os outros personagens então você tem toda uma certa solenidade na fala na própria na própria ação e esse sujeito ele entra e como que perturba um pouco isso é mais ou menos como Tercites na Ilíada que também é uma figura muito interessante também porque é também uma espécie de elemento lá não é um elemento realmente cômico é um elemento mesmo ridículo ele é ridicularizado embora seja muito interessante ouvir as palavras de Tercites lá na Ilíada ouvir as palavras de Tercites sem sofrer a influência do narrador porque Tercites é ridicularizado obviamente pelo narrador o narrador é que produz os elementos que tornam a figura de Tercites ridículo naquela peça naquela peça desculpa naquela epopeia mas eu acho mas é curioso assim quando eu li aquilo lá eu falei não mas o que ele está falando aqui é absolutamente verdadeiro é absolutamente verdadeiro ele faz uma uma crítica muito verdadeira só que é uma crítica que é ridiculizada pelo 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 narrador porque ele assume um lado aqui da disputa bem então assim ele é mais um ele me lembra um pouco Tercites lá da da Ilíada vamos lá deixa-me pasmo este portento incrível isso aqui já é o o guarda né se dirigindo para antigo né como negar se a vejo que esta moça é a própria antígona a desventurada e filha de desventurado pai de édipo o que significa isso traz-te por desprezo as leis reais peraí desculpa desprezo as leis reais surpreendida em ato e deslocado aí o guarda né aqui está a autora da façanha a pouco pilhémona enterrando-o onde está a creonte não desculpa aqui na verdade é a parte em que ele chega com com a antígona né ele chega com a mulher ele não reconhece e depois que ele nota que é a antígona né e pede para chamar a creonte essa aqui desculpa é a parte aí aqui é o guarda né tu então que baixas o rosto para o chão confirmas a autoria desse feito ou negas porque aqui antes o guarda está narrando tudo o que aconteceu né e aí ele se vira então para a antígona e fala foi assim ou não que aconteceu confirma que isso que aconteceu olha a resposta de antígona fui eu a autora digo e nunca negaria então note como antígona é uma figura que é muito decidida né como é que tem uma palavra que os psicólogos usam que eu acho uma boa palavra ela é repleta dotada assim de uma enorme assertiva exatamente exatamente essa palavra ela é muito assertiva ela é dotada de uma assertividade assim que chega a ser perturbadora né fui eu a autora digo e nunca negaria não deixa de lembrar também um pouco o prometeu né aí creonte dirigindo-se ao guarda já podes ir na direção que te aprouver aliviado e livre de suspeita grave saiu guarda creonte dirige-se agora agora diz rápido e concisamente sabias que um edito proibia aquilo sabia como ignoraria era notório e te atrevestes a desobedecer as leis mas eus não foi o arauto delas para mim nem essas leis são aditadas entre os homens pela justiça companheira de morada dos deuses infernais nota aqui como começa já a aparecer aquele conflito que aquilo que lá no canto do coro aparece como duas coisas harmônicas respeito a leis das cidades e a observação da justiça divina aqui aparece em conflito primeiro aqui na fala de de antigo né pela justiça companheira de morada dos deuses infernais e não me pareceu que tuas determinações tivessem força para impor aos mortais até a obrigação de transgredir as normas divinas não escritas inevitáveis ó mais uma vez quer dizer antigo vai mostrando com muita clareza que na cabeça dela pelo menos é pra ela ali um conflito entre a determinação de creonte e as normas divinas não é de hoje não é de ontem é desde os tempos mais remotos que elas vigem desculpa sem que ninguém possa dizer quando surgiram e não seria por temer homem algum nem o mais arrogante que me arriscaria a ser punida pelos deuses por violá-las eu já sabia que teria de morrer e como não antes até de o proclamares mas se me leva a morte prematuramente digo que para mim só há vantagem nisso assim cercada de infortúnios como vivo a morte não seria então uma vantagem por isso prever o destino que me espera é uma dor sem importância se tivesse de consentir em que ao cadáver de um dos filhos de minha mãe fosse negado a sepultura então eu sofreria mas não sofro agora se te pareço hoje insensata por agir dessa maneira é como se eu fosse acusada de insensatez pelo maior dos insensatos olha a altivez da mulher né dizendo a cara do rei que ele é um insensato o Corifeu evidencia-se a linhagem da donzela indômita de pai indômito não cede nem no momento de enfrentar a adversidade então assim né o Coru procura demonstrar assim que tudo bem se a maldição também é uma característica dessa 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 linhagem a linhagem de Édipo né a altivez né e esse ímpeto indômito também creonte dirigindo sua antiga fica sabendo que os espíritos mais duros dobram-se muitas vezes o ferro mais sólido endurecido e temperado pelo fogo é o que se vê partir-se com maior frequência despedaçando-se sei de potros indóceis que são domados por um pequenino freio quem deve obediência ao próximo não pode ter pensamentos arrogantes como os teus ela já se atrevera antes a insolências ao transgredir as leis apregoadas hoje pela segunda vez revela-se insolente ufana-se do feito e mostra-se exultante ela foi insolente ao não cumprir o decreto e agora se apresenta uma insolência ainda maior porque se como ele diz se ufana ou seja ela conta vantagem por aquilo que ela fez pois homem não serei ela será o homem se esta vitória lhe couber sem punição essa peça acho que me parece assim mais do que muitas outras e faz todo sentido este conflito essa guerra dos sexos aparece aqui de modo muito mais patente em outras a gente dá para perceber em outras peças também a posição rebaixada da mulher nesta sociedade patriarcal de resto mas aqui a coisa aparece de forma mais forte tem um apelo maior embora fosse minha irmã e sua mãe mais próximo de mim portanto pelo sangue que todos os parentes meus fiéis devotos do grande Zeus no santuário de meu lar nem ela nem a irmã conseguirão livrar-se do mais atroz destino pois acuso a outra de cúmplice na trama deste funeral e chamem-na via lá dentro há pouco estava transtornado como que incapaz de dirigir sua mente muitas vezes o íntimo de quem não age retamente na sombra indica a traição antes do feito além do mais odeio quem pilhado em falta procura dar ao crime laivos de heroísmo os guardas saem para buscar Antígona prendeste-me deseja mais que a minha morte não quero mais é tudo quanto pretendia Antígona então porque demoras em tuas palavras não há e nunca haja nada de agradável da mesma forma as minhas devem ser-te odiosas aí aqui acho também muito interessante porque ela como que percebe ali o lado de cada um ela fala para mim as suas palavras são odiosas e da mesma forma as minhas devem ser odiosas para você ela percebe que existe uma espécie de cisão absoluta nesse conflito é como assim não há não há acordo possível não há solução possível que passe pela negociação a coisa que de fato está cindida e quanto a glória poderia haver maior que dar ao meu irmão um funeral com o digno aí ela dirige isso é o coro eles me aprovariam todos se o temor não lhes toliesse a língua mas a tirania entre outros privilégios dá o de fazer e o de dizer sem restrição o que se quer é muito interessante essa parte aqui porque ela diz o seguinte olha o coro concorda comigo e o coro de fato lembra que ela fala lá que ele diz assim olha mas será que isso aí não é uma uma coisa que veio dos deuses e aí o creonte responde assim de modo muito enfático que não mas a gente percebe que o coro de fato ele está ele está com medo digamos de expressar aquilo que de fato ele pensa isso de fato com alguns exercícios você nota que o coro não chega a dizer desenvolver aquilo que ele pensa há duas oportunidades na peça antes disso em que o coro coloca essa hipótese cara mas será que isso daí não aconteceu por uma determinação divina ou seja é como se ele estivesse dando um aviso para ele olha será que essa sua lei aí não é uma lei que está em contradição com o mandamento divino e o próprio creonte também deixa claro na sua fala que não houve uma aprovação generalizada do seu decreto e aí então aqui há uma coisa interessante que é como é que a censura realmente funciona veja a censura a gente pode pensar que a censura funciona principalmente pela ação direta ali do sensor que impede que algo seja publicado ou coisa do tipo mas isso é só como gostamos de usar essa imagem é só a ponta do iceberg a censura ela opera de forma muito mais poderosa espraiada em uma comunidade pelo medo pelo medo quando você por exemplo tem uma certa opinião e você vê que uma outra pessoa que tem também essa opinião é punida o que acontece geralmente com as pessoas em volta as pessoas começam a se auto-censurar opa não posso dizer isso aqui porque senão um mal pode acontecer comigo então note a censura ocorre a maior parte da censura ela ocorre por auto-censura é a censura que é imposta a si mesmo devido ao medo eu estava lendo um livro esses dias achei muito interessante o livro falava por exemplo o que a ditadura a ditadura argentina fazia e aí uma coisa que ele fala que eu achei interessante interessante não porque eu achei bonito obviamente deve entender ele diz que os militares eles iam em cidades pequenas lá no interior da Argentina e eles torturavam as pessoas muitas vezes em lugares públicos e depois expunham a pessoa morta torturada em um lugar público por que que eles faziam isso por que que muitas vezes as tiranias se servem da exposição pública da sua violência porque essa exposição pública quer produzir o medo porque veja nenhum estado nenhum estado é capaz de controlar de forma total e absoluta por isso que eu acho assim eu não gosto muito desse termo assim totalitarismo sabe eu acho que essa ideia tem um um tanto de fantasia nessa ideia aí sabe não é possível a nenhum estado fazer um controle totalitário de uma sociedade não diretamente sabe dizer que o estado está vigiando cada um das pessoas cara isso é irrealizável o que o estado faz na verdade é dirigir o seu aparato de força de forma violenta contra uma parcela que vai se tornar digamos um exemplo para o restante um exemplo que servirá para produzir o medo então o medo é de fato o elemento principal da censura é o afeto que produz a censura porque a pessoa é por um mecanismo de auto-censura né estou falando tudo isso aqui né Zizek publicou um livro bem interessante sobre os usos da noção totalitarismo é acho que ele tem né eu não gosto muito eu acho que há um tanto de fantasia nessa ideia eu acho que ela é usada também ideologicamente né então assim é muito na moda se chamasse pessoas totalitárias coisas do tipo mas assim bem seja como for não vou me aprofundar muito nesse ponto aqui né mas eu acho que o mecanismo ele funciona dessa forma realmente quer dizer é uma parcela ali da população né que vai servir que vai sofrer a violência direta do Estado só que essa violência ela precisa ter uma natureza exemplar para que possa espalhar o medo e aí o medo então produz a autocensura cara gente quem é que nunca se autocensurou vamos ser honestos quem é que não está às vezes numa circunstância numa situação em que você você expressa você tem medo de expressar a sua opinião e às vezes assim não tem nada a ver com o Estado às vezes é só o grupo mesmo o grupo ali você tem medo de expressar uma opinião que é uma opinião desaprovada naquele grupo às vezes eu emito opiniões no meu trabalho eu emito certas opiniões assim contrastantes digamos com aquilo que parece ser a opinião hegemônica e aí alguém me manda uma mensagem ou me manda um e-mail nossa Alex concordo muito com o que você disse não sei o que aí um dia eu estava na sala lá e falei assim olha eu fico meio irritado quando eu recebo esse tipo de e-mail de mensagem privada porque por que a pessoa não manifesta isso publicamente né aí uma colega muito honesta disse assim ah Alex eu não faço porque eu tenho medo eu não tenho a coragem que você tem de emitir essa opinião entendeu então ela compartilha comigo a opinião só que ela confessa que ela não tem a coragem de confrontar o grupo o grupo a opinião hegemônica pra poder digamos dar expressão pra aquela opinião então assim isso mostra o mecanismo a censura ela se propaga por esse mecanismo principalmente da autocensura então estejamos atentos né isso não quer dizer obviamente só deixar bem claro aqui né que a gente deva também sair por aí dizendo tudo que a gente tem na nossa cabeça não tem uma certa etiqueta social que é necessária pra você viver em sociedade mas você precisa aprender a distinguir até que ponto que eu estou digamos me autocensurando por uma por uma etiqueta social porque eu não quero ficar também produzindo conflitos desnecessários né ou quando que eu estou me autocensurando quando eu percebo claramente que eu não deveria me autocensurar porque se você se autocensura por uma coisa que você acredita que olha eu deveria expor uma opinião contrária aqui é você é o outro é o outro é o outro é assim que uma opinião vai se tornando hegemônica muitas vezes tem um filme muito interessante chamado Europa Europa esse filme conta a história de um judeu que na época da segunda guerra fica transitando ali em vários lugares da Europa né então ele mora ele está num país que está dominado pelo nazista aí ele foge aí de outra hora ele está num país dominado pelos comunistas aí ele foge também né e tal e aí tem um momento muito interessante nesse filme que é o momento em que ele vai para a casa de uma família extremamente nazista todo mundo muito nazista né inclusive a própria a esposa lá do cara né uma das anfitriãs é assim uma figura super nazista né e aí essa mulher acaba se interessando por esse menino e aí tenta manter relações sexuais com ele e aí ela descobre que ele é judeu quando ela descobre que ele é judeu tem aquele momento de tensão né porque você pensa eita ela ele está agora né enrolado né está numa situação difícil só que aí a mulher depois que ela descobre ela cai de joelhos e começa a chorar copiosamente e aí aquela coisa assim meio estranha e aí o que você descobre você descobre que ela ela finge o tempo todo ela não acredita em nada daquilo aí ela confessa para ele que ela não acredita nada daquilo que ela acha tudo aquilo horroroso só que ela precisa agora ela precisa desempenhar aquele papel porque todo mundo em volta dela professa aquelas ideias e ela sabe que seria muito custoso confrontar aquelas ideias então veja o que que ela é num certo sentido ela é essa figura claro aqui é uma situação muito mais dramática né nem digo que ela esteja errada não tá supondo que fosse uma situação real né uma situação muito mais dramática mas veja como é que a coisa chegou a esse ponto eu diria o seguinte olha chegou porque as pessoas foram abrindo mão de expressar as suas muitas vezes aquilo que a sua opinião contrastante e aquela opinião ali foi ganhando espaço e se tornou opinião hegemônica em um dado momento obviamente porque não é só uma questão de opinião ali não sejamos ingênuos né porque aquela opinião era uma opinião armada então eu acho que é uma reflexão interessante sabe eu não queria deixar de fazer essa reflexão porque eu acho que ela vale para os nossos tempos eu acho que é importante que a gente reflita sobre isso para os nossos tempos né se a gente não está aí se auto muitas vezes se auto se auto desculpa fugiu a palavra se auto censurando de forma indevida bem vamos terminar aqui então creonte só tu entre os tebanos vê dessa maneira antígona eles também mas silenciam quando surges não coras por pensar só tu diversamente note que aqui está acontecendo o que ele está fazendo aqui ele está usando justamente né pelo menos de forma assim ele está usando o grupo contra ela como assim você é a única pessoa que pensa assim ele está usando uma espécie de pressão do grupo né peraí meu amor é creonte peraí por que então distingue-se impiamente o outro o morto não confirmará essas palavras confirmará se a distinção o iguala ao ímpio quer dizer ela está dizendo o outro seria o outro irmão né porque que ela faz uma distinção entre os dois irmãos mas o que ela diz é o seguinte ela procura dizer não eu não estou fazendo distinção na verdade é o contrário né aí ele diz assim distingue porque quando você dá a sepultura para os dois você dá a sepultura para o ímpio e para o justo foi como o irmão que ele morreu não como escravo destruindo a cidade o outro defendendo-a a morte nos impõe as suas próprias leis mas o homem bom não quer ser igualado ao mal veja tome as palavras de creonte aqui elas parecem palavras de um homem elas parecem palavras insensatas leiamos esse texto e vejamos são palavras insensatas mas o homem ah tá quem sabe se isso é consagrado no outro mundo nem morto o inimigo passa a ser amigo nasci para compartilhar amor não ódio se tem de amar então vai para o outro mundo ama-os de lá não me governará jamais mulher alguma enquanto eu conservar a vida bem vamos parar por aqui acho que foi bom a gente fez uma conseguimos cumprir quase tudo que eu planejei para a leitura aqui palavras finais quem quer fazer aí algum comentário final Franklin quer falar alguma coisa aí tem a ver com esse último trechinho que tu leste aí eu acho que pode ser assomado ao que a Ana Maria mencionou há pouco será que ele não estava muito mais incomodado com a postura da antiga por o fato de ela ser mulher ou seja parece que tem esse ranço também aí pode ser pela linhagem dele lá pelo fato de ela pertencer à família de Édipo e também pelo fato de somado a isso e ainda ser mulher como assim você está me afrontando será que quando ele soube sabendo ali de quem havia desobedecido seu decreto fosse um homem seria tratado semelhantemente condenado de imediato à morte oi desculpa sim eu acho que há dois elementos aí que ficam muito claros na fala de Creonte digamos que são dois é o que eu posso dizer dois aspectos digamos aí da situação que parece que torna uma situação mais inaceitável para Creonte o primeiro é o fato de que ele é o rei e ela é uma serva ele fala lá em alguma parte assim algo do tipo assim que se você é servo você não pode ter esse tipo de ousadia é uma coisa assim e o fato dela ser mulher indubitavelmente isso está no texto difícil contornar essas duas coisas de fato parece que de algum modo tornam o gesto dela muito mais muito mais grave é grave muito mais difícil para Creonte aceitar então certamente isso aí aparece de forma clara o fato dela ser mulher e de ele ser o rei e ela ser uma uma súdita digamos assim tornam o gesto mais ofensivo desde o ponto de vista de Creonte isso sem dúvida uma outra coisinha se me permite Alex fazer um comentário é que me parece que a tendência não sei se é bom comentar assim de modo geral o texto mas me parece que a tendência a a concordar com a postura da antiga ou com os valores que ela está defendendo na sua postura a tendência do texto também tem a ver com a me parece com a vinculação muito religiosa do próprio Sófocles que está em algumas notas feitas pelo que é uma cura que seria digamos uma postura em oposição a uma dimensão mais humana vinculada a organização ali da política a própria posição de rei muito mais humana do que a obediência aos decretos algo muito mais vinculado à dimensão humana do que aos princípios divinos e no final parece ser o princípio divino que se sobrepõe assim como digamos nessa balança entre esses dois pontos de vista essas duas posições que se referem a dois princípios que estão sendo reivindicados em oposição antigo neocreonte parece que se tem demais a posição da antigo é uma sugestão por conta dessa aproximação esse vínculo muito religioso fortemente religioso do Sófocles e portanto se aproximaria ainda valorizaria ainda mais um princípio divino e não humano como atendimento às leis é isso meu querido mas de modo conclusivo brigadão viu Alex muito obrigado pela discussão aprendi muito como sempre valeu foi bom gostei também dessas intervenções Ana Maria pode falar vontade Alex é claro boa tarde dessas alturas já boa noite é claro que a gente vai estar lendo essa peça no tempo no Zeitgeist nosso a minha curiosidade não sei se vou conseguir matá-la era me colocar naquela época e saber qual a reação do público com relação à peça de que lado do que a peça nos chama para para simpatizar ou antipatizar com os pelo menos hoje com os protagonistas como seria a reação do grego homem e mulher como é que ele reagiria a gente sabe da posição da mulher dentro daquela hierarquia que não tinha voz e a antiga ela deu voz à mulher ela quase poderíamos dizer que foi a primeira feminista a primeira a ousar como você falou dentro da linhagem dela com muita assertividade e com bons argumentos então eu não sei se há algum registro histórico ou qual a sua opinião o que você acha sobre isso? olha é uma excelente questão que eu anotei aqui para pesquisar sobre eu vou ver se na bibliografia que eu levantei aqui eu consigo obter alguma informação sobre a reação do público em relação a essa peça porque sabe que eu eu vi em um dos textos que eu li falando de forma geral não em relação a essa peça mas assim que o público eles assistiam eles não assistiam essa tragédia em uma postura irreverente desculpa em uma postura irreverente sabe sabe como a gente vai ao teatro hoje? então como é que você assiste uma peça no teatro hoje? você senta ali e fica assistindo a peça de forma muito quieta e irreverente disse que não eles reagiam imediatamente muitas vezes às peças então por exemplo quando em algum momento havia alguma coisa que eles aprovavam eles começavam a bater os pés batiam os pés para fazer um certo barulho na verdade um barulho imenso então eles reagiam gritavam às vezes até chegavam a jogar coisas também nos atores quando eles reprovavam a peça então de fato eu acho que seria muito interessante se houvesse algum registro como é que foi a audiência dessa peça porque de fato tem tudo isso que você levantou a protagonista é uma mulher uma mulher o que já digamos assim poderia perturbar de repente a cabeça de alguns nessa peça eu acho que eu concordo que o narrador ele de alguma forma ele te induz a simpatizar com o Antígona ele a peça digamos vai assim de fato você vai de alguma forma se se apegando a figura de Antígona vai admirando aquela aquela altivez diante do tirano coisa do tipo mas é isso que você falou isso também pode ser muito resultado da nossa da nossa mentalidade é claro a gente hoje tende a veja se a gente for pensar um filme imagine um filme que a gente assistiu recentemente ou um sei lá um 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 texto em que o protagonista e mocinho é alguém que tem exerce um poder sobre outro e esse outro é um que está rebaixado é o vilão na maioria das vezes é o contrário o vilão é uma figura que exerce algum poder sobre essa pessoa e aquele que aparece como o protagonista o good guy é uma pessoa que está em uma posição mais rebaixada na sociedade veja por exemplo bem assim aquela sequência de filmes que recentemente recentemente não já tem uns anos na verdade fez algum sucesso chamado Jogos Jogos Vorazes acho que é Jogos Vorazes então ali você tem que a protagonista é uma mulher que além disso é de uma da camada mais baixa ali daquela organização social e o vilão é o sujeito que está lá no topo então será que a gente é uma boa questão será que a nossa tendência a simpatizar com o antigo já não tem também uma herança disso quer dizer a gente projeta esse padrão que a gente viu inúmeras vezes ah o mocinho é quem está embaixo na hierarquia então o mocinho é sempre quem está embaixo na hierarquia então a gente olha assim ah tá antigo então obviamente tem todas as questões interessantes que a gente poderia levantar e eu vou dar uma pesquisada porque de fato eu também eu também assim ficaria fiquei curioso como é que foi a reação do público será que alguém desaprovou antígona né porque pra gente hoje é difícil né você tem uma tendência natural a aprovar a conduta de antígona mas eu até fico até pensando né talvez no fundo no fundo mais do que mais do que os próprios as próprias razões de antígona o que nos faz simpatizar com a figura dela é justamente o fato de ela ser aí a pessoa que está na posição na posição rebaixada então aquele lance da identificação né a gente se a gente se identificar mais facilmente com a figura né via de regra nós estamos em posições mais rebaixadas né na nossa formação social então assim interessantíssima essa questão vou dar uma pesquisada pra ver acho que também a questão de quem é quem entre nós não quereria enterrar seu irmão exato né eu acho que as relações familiares são diferentes daquela época com certeza a gente viu a história da família ao longo da desde a Grécia depois como que era a família na Idade Média até a pós-modernidade há uma alteração do que a gente chama de família e dos vínculos familiares mas a irmandade a fraternidade ela permaneceu entre desde Caim Abel que não foi lá uma grande coisa mas existe mais fraternidade do que a gente abandonar deixar um irmão sem a honra que o o sepultar acontece agora com a Covid também eu acho essa peça muito atual da gente pensar quantos não conseguiram elaborar o luto fazer as as últimas homenagens você vê que esse tema é um arquétipo já que a gente está conectado nesse assunto é algo que vai permanecer ainda por muito tempo e essa peça vai sempre estar atualizada né cara e tem imagem assim tem imagem eu acho que poucas imagens são tão reprováveis de forma generalizada do que a imagem de um corpo insepulto sabe mesmo hoje olha não interessa quão laica seja a sociedade eu acho que mesmo se um dia a gente tiver uma sociedade que for completamente todo mundo ateu cara a imagem de um corpo insepulto é uma degradação da imagem humana que nós não suportamos quem é que quem é que não acharia uma coisa assim degradante né você está andando pela rua e ter ali um corpo né e aquele fragmento do texto em que ele fala né que deixar o corpo dele para ser consumido pelos cães e pelos pássaros né pelos abutres né então quer dizer até eu acho que até para até se não fosse irmão né a ideia de você deixar um cadáver em sepulto é uma ideia que não soa ofensiva né de forma geral e se é um parente seu ainda né é é de fato assim uma uma coisa muito perturbadora me parece de fato uma imagem muito perturbadora é só pessoal tá bacana eu ficaria mais um tempo aqui mas a gente precisa encerrar queria agradecer a presença de todos na próxima semana então a gente conclui a leitura tem um outro fragmento que eu ia ver separado mas tudo bem dá para ler semana que vem é um fragmento menor a gente encerra a leitura e aí faz um comentário mais de conjunto e continua assim esse papo aí sobre essas várias questões que a peça levanta né a peça levanta muitas questões né e aí aquilo que eu falei né né por exemplo aquela 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 fala que eu fiz sobre a sobre a censura eu não acho que ela seja propriamente uma interpretação do texto ela é uma elaboração que eu fiz a partir de uma informação que aparece no texto que me remete a uma coisa do real então como eu disse assim os dois exercícios de você de você elaborar alguma coisa a partir do texto e você elaborar uma interpretação do texto os dois podem ser feitos né e eu acho que um enriquece o outro é só você ter plena consciência do que você está fazendo em cada momento agora eu estou interpretando agora eu estou elaborando a partir né tal então a gente e esse texto eu acho assim ele tem muitas muitas coisas interessantes que a gente pode discutir a partir dele muitas inúmeras coisas que ele levanta as questões que ele levanta a gente poderia digamos seguir um percurso aí de discussão sobre essas questões mas vamos deixar para a semana que vem porque já está um pouco tarde e mais de toda forma foi um grande prazer espero que todos estejam aqui na próxima semana para a gente concluir essa leitura grande abraço vou encerrar aqui a gravação e aí Obrigado.